O que eu tenho aqui é perfeito para a situação do menino estar aqui no chão. Corta para dormir, por favor. Menino está no chão aqui. Daqui a pouco eu vou trazer o exemplo para você. Você vai ver como é que vai ser. Amigo da sua concentração, do seu dia a dia, do seu energético. Aqui em minhas mães tenho 40 latas de energético. Com o cupom BALELA20 no site da ROX. Você garante 20% de desconto. Cada unidade dessa lata sairá por R$2,79. Não trabalhamos com agrotóxico, pesticidas, larva. BALELA20 o cupom no site da ROX. Quer recorde na tela. E o link na descrição. Tamo junto. Calangão. Eu vou colocar o dedo no cozinho do energético. Vou passar no rosto do calango a energia que ele vai levantar nesse lugar. Uma máquina. Uma máquina. Caramba. Uma máquina. Olha como você quer fazer o programa. O programa do programa muito louco. O programa fenomenal. O programa. Olha o balé do jeito que é. Vamos começar o programa. É agora. Vamos começar o programa. Que vai ser bom demais esse programa. Aqui no final vai ser torrindo. 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 Aqui no final vai ser torrindo.